Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos com mais uma abertura de sacola e agora é a abertura da Mirostar, gente! Tem alguns produtos aqui bem legais, muitos eu não vou poder abrir porque são produtos de casa, como vocês sabem e dependendo do produto eu não vou abrir, mas os meus, da minha irmã, eu vou abrir tudo pra vocês como sempre, tá bom? Se vocês gostam desse vídeo, não se esqueçam de deixar já esse like aí, compartilhar o vídeo com as suas amigas Gente, eu vou deixar meu Instagram passando aí pra quem não me segue, me seguir lá no Instagram porque lá no Instagram eu mostro looks, fotos de looks pra vocês da Quatro Nações, da Hiroshima looks comprados no site, looks da Shalom, tá tudo lá no meu Instagram, vocês podem estar me acompanhando por lá, tá bom? Então vamos ver o que tem aqui dentro Pra começar, gente, temos essa passadeira de cozinha, vou deixar as fotos passando como sempre É um jogo de passadeira e tapete Paraná, tá? Bem, acho que uma passadeira e dois tapetinhos de porta, isso aqui eu vou abrir Eu não lembro se a cor é essa mesma, né? Mas eu acredito que sim Eu vou pegar ali a... Olha, ele vem lacrado, isso aqui ainda bem que eu possa abrir, porque vem lacrado Vamos ver o tamanho Gostei do material, tá? Já gostei Essa aqui é a passadeira É bem compridinha Deixa eu ver se é isso Essa é a passadeira Vou deixar as medidas dela passando aí também De largura, tem dois palmos mais ou menos Meu palmos tem 20 centímetros, então 40 centímetros, tá? De largura A cor dela é essa que vocês estão vendo aí certinho Essa é a passadeira e agora vamos ver o tamanho dos dois tapetes Tapete E tapete Amei, gente! A qualidade muito boa Indico, super indico esse jogo de passadeira aqui Vou só conferir a cor dela Pra ver se era essa mesmo que eu tinha escolhido A passadeira é essa daqui, ó, gente Aqui ela tá só um pouquinho mais pro cinza A cor dela mais marsala quase não aparece nessa foto Mas é a cor certa mesmo, tá? Olhando bem, é a cor certa Vou deixar já o valor pra vocês Ela custou R$35,97 E as medidas são O tapete é R$65,40 E a passadeira é R$1,30 por R$40, isso aí Temos também esse jogo de banheiro Que veio lacrado também, gente, deixa eu ver Não, esse aqui veio com durex É daquele mesmo meu que eu comprei Esse aqui com flores vermelhas da abertura passada E agora é com flores verde É verde Eita, caiu uma parte Gente, muito bonita essa estampa também, tá? Eu amei o meu que ele é bem grande Como eu falei pra vocês E esse aqui não é diferente É grande O emborrachado muita gente não gosta Porque diz que escorrega É, realmente, dependendo do piso Ele vai escorregar sim Mas no meu banheiro não escorrega tanto não, tá? É um emborrachado atrás Igual EVA Fronjinhas E a estampa é lindíssima, gente Eu amei Isso aqui é do pé do vaso E a tampa do vaso que é bem grandona, tá? Eu acho que vale muito a pena esses joguinhos aqui São muito lindos Muito lindos mesmo Amei Olha Próximo produto Ah tá Esse aqui, gente Era pra combinar Com a toalha de mesa que eu pedi Naquele meu último pedido Veio uma toalha de mesa linda Aí eu pedi a capa do fogão Deixa eu ver se é Isso daqui mesmo Capa envelope Isso mesmo Eu gosto de capa envelope Porque ela fica presinha ali Não sai Pra fogão de quatro bocas Ó E aqui a partir Envelope Pra você encaixar aqui na tampa, né? E vai ficar assim Lindo Super combinando com a minha Com a minha toalha de mesa, tá, gente? Eu gosto dessas coisinhas assim Eu acho muito fofinha Eu pedi também, gente Aquele caminho de mesa De novo, né? Que tava por 99 centavos Acima de algum valor Não lembro agora Tá escrito ali Acho que acima de 149 Podia pegar esse caminho de mesa Por um Um real Acho que era um real E como eu achei ele lindo O outro eu dei pra minha irmã Tá? E eu tô pensando em presentear Esse aqui também Porque eu acho ele muito grande Pra minha mesa Mas eu amo esses caminhos, gente E o material, como eu falei pra vocês É uma renda muito encorpada Muito boa mesmo Muito boa Olha só Tentar mostrar a viradinha Detalhezinhos Vale muito a pena, tá? Mesmo pelo valor normal Porque Acho que ele tava custando 14 reais 18 reais Por aí Eu já acho que vale Imagine por um real Que sai pra revendedora Nessa promoção da capa, né? Não é sempre, não Gente A cortina para pia Está aqui Que é da mesma estampa Da toalha de mesa E da mesma estampa Da capinha do fogão, tá? Olha que linda Linda, né, gente? Eu achei essa estampa maravilhosa Pra quem não viu a toalha de mesa A estampa é assim, ó, gente Cheia de utensílios de cozinha Desenhado Batedeira Panela Liquidificador Aqui tá de cabeça pra baixo Mas é cheio Do outro lado já tá mais certinho Ó Tudo pra cozinha E embaixo eles têm os cupcakes Take assim, ó Na barra A toalha de mesa é idêntica E a capa de fogão também é idêntica Isso aqui é o tamanho dele Cortina para pia É... Deixa eu ver se tem o tamanho Vou deixar o tamanho passando aí Porque não tá aqui na descrição E é poliéster, tá? O material desses Desse joguinho é poliéster Essa daqui é de cliente, tá? Porta almofada É... Vai dar pra abrir Porque tá só com Com a fita adesiva Vou abrir devagar É... Nossa É um material Eu pensei que era algodão Mas ele parece... É poliéster Mas parece plástico Nossa Enorme Tenho certeza que é isso tudo Eu não sei se era bem assim Que a cliente esperava, né? É meio zíperzinho branco, ó Deixa eu colocar pra dentro aqui Pra não travar Ó... O fecho dela é branquinho Não tá focando muito pra vocês, não A estampa é um tigre Ó... Podem ver que ele é muito grande Muito grande mesmo, gente Olha o tigre E atrás é toda preta O material é bom Mas, ó... Parece um plástico Não estica nada E é muito grande Eu achava, ó... Que era uma capa Pra almofadinhas pequenas Espero que a cliente Sabia o tamanho Eu não tinha reparado Eu não olhei as medidas Também de cliente É capa para botijão Flores Não vou abrir, gente Porque isso aqui vai rasgar O... A referência, olha Mas tem outra coisa Nessa estampa ali Que eu vou ver se dá pra abrir Eu espero que sim Porque eu quero mostrar Muito pra vocês, tá? É essa daqui Essa daqui parece que já foi Aberta Mas... Não sei, ó... Se eu puxar Vai rasgar o código Que é da mesma estampa Essa daqui é uma capa Para liquidificador E... Mesma estampa Essa daqui Essa daqui Eu vou poder abrir pra vocês Agora vocês vão matar A curiosidade da estampa, tá? Ali foi uma capa Para botijão Uma capa para liquidificador E essa daqui é uma Cortina de pilha Com essa estampa aqui, ó, gente Nossa, tem sido muito gostoso Esse aqui é mais maleável Do que o... O que eu mostrei De que eu piquei Em compensação É mais transparente, tá? Bem mais transparente E a estampa E a estampa não é Tão viva Quanto aquela lá Olhando aí no vídeo Ela tá vivíssima Aquela não é tão, 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 não Mas é bonito, tá? Essa aqui é a capa da pi É a capa da pi, não Com tira de pi Gostei Gostei, bonito Esse barrado aqui Meio bordô Me marçala É bonito demais, gente Então, a estampa dos outros Que eu não pude abrir É essa daqui, tá? E por último, meus amores Está aqui mais uma cortina E agora eu acho que é a última Vocês já viram muito Dessa cortina aqui Eu não vou abrir ela mais, tá? Porque acho que já tem Três aberturas de sacola seguidas Que eu faço a abertura Dessa cortina Acho que essa aqui é a quarta Cortina vendida Então, são totalmente iguais, ó Cliente E pra quem tá na dúvida É só ir lá no vídeo anterior Da campanha anterior Da Mirostar Você vai ver essa cortina aberta Lá no vídeo, tá bom? Gente, é isso tudo Que eu tenho pra mostrar pra vocês Eu amei os produtos Eu amo os produtos da Mirostar E tô muito feliz Por ter feito essas vendas Porque como eu sempre falo pra vocês É difícil eu vender Mirostar Porque todo mundo quer comprar roupa Coisas de casa Nem todo mundo compra Mas eu vendi bem Até, considero que eu vendi bem Eu gostei Porque eu amo Poder fazer um pedido Pra mim também Da Mirostar Gente, um beijão No coração de vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Que será da quatro estações Que eu vou gravar agora Tchau, tchau